MÚSICA Está pronto para começar a busca? O suficiente. Que haja outras linhas do tempo e titãs para encontrar. MÚSICA 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 Calma, Kitana. Você está entre amigos. O que houve? Onde eu estou? Muito longe de casa. Em outra linha do tempo, pra ser mais preciso. O quê? Você também é... Um guardião do tempo? Sim. Nós dois? Como isso é possível? A batalha pela Ampulheta de Crônica rasgou a trama do tempo. Onde antes havia uma linha do tempo, agora são muitas. Cada nova linha do tempo contém um resultado possível da batalha. Na minha, eu virei o guardião do tempo. Na sua, foi você. Em outras, pode ser Jade, Sindel, até Keino. Há infinitas possibilidades. Se uma linha do tempo gerou várias, e nós dois fomos parte dela, então, você é meu Liu Kang. A mesma pessoa que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung, que lutou ao seu lado no Coliseu. Que sorriu de orgulho quando você se tornou Khan de Exoterra. Por que o destino sempre conspira contra nós? Pra nos negar os mais simples prazeres? Eu não sei. Talvez em uma das muitas linhas do tempo, eles sejam nossos. Quem me dera ter sido trazida aqui pra isso. Mas, aposto que se trata de algo muito sério. Qual tarefa nos espera? Eu vou contar. Mas primeiro, vamos reunir mais de nossos velhos amigos. Shang Tsung, um titã? Ou o poder da ampulheta? Sim, Kung Lao. Ele ameaça todas as linhas do tempo. Ele não sabe que existem outras, além da dele e de Liu Kang. Por ora. É só uma questão de tempo. Eu achei que minha vitória contra a crônica encerraria o eterno ciclo do combate. Infelizmente, ele recomeçou. Não temos escolha. Devemos deter a Shang Tsung. Os milhões em minha sociedade da Lotus Branca nos ajudarão, se necessário. Obrigado, meus amigos. Ele está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.